E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez é o review do capítulo 143. E olha, esse mangá tem muitas revelações e está muito legal. Então fica aí até o final pra você ver tudo o que aconteceu nele. E a gente já começa com o Naoya no chão por ter perdido para o Chozo. Mas antes que ele pudesse se levantar, ele começa a sentir o veneno do sangue do Chozo. E é aí que ele chega à conclusão que o Chozo não é um humano, que ele tem alguma parte ali de maldição. Isso porque o Chozo apresentou uma quantidade anormal de sangue e além disso o sangue dele é venenoso. Ou seja, tem uma parte não humana nesse sangue. Por isso que o corpo do Naoya está rejeitando esse sangue. Mas bom, o Yuta que está ali do lado não vai deixar o Naoya morrer. Mas antes disso ele faz um acordo com o Naoya. Ele pede para que o Naoya fale para o alto escalão que o Itadori realmente foi morto. Em troca disso ele vai curar o Naoya já que ele possui técnicas de cura como a gente viu no capítulo 0. E aparentemente o Naoya aceitou esse acordo. Mas logo em seguida a gente tem uma das maiores revelações desse mangá. Que é uma memória do Itadori quando ainda era um bebê. Sim, essa parte eu achei um pouco estranha porque ele era ainda muito pequeno para ter umas memórias tão fortes assim. Mas a gente releva esse assunto, né? Nessas memórias a gente pode ver o seu pai conversando com o seu avô. O avô do Itadori está pedindo para que o seu filho fuja porque ele corre risco de vida ao estar do lado da mãe do Itadori. Isso porque ele sabe que a mãe do Itadori morreu por algum motivo. Ele não chega a dizer porque foi interrompido pela mãe do Itadori que tem as marcas tradicionais do Nori Toshikamo e do Pseudo Geto. É galera, o Geto é a mãe do Itadori. Por essa eu não esperava. Na realidade eu já fiz um vídeo falando que esperava sim que o Geto fosse o pai do Itadori. Eu realmente não esperava que o Brain tinha possuído um corpo feminino e se tornado a mãe do Itadori. Mas essa diferença entre o Brain ser o pai ou a mãe não faz tanta diferença assim, só deixa um pouquinho mais bizarro a situação. Se você quer ver toda a teoria que eu fiz onde eu falava que o Nori Toshikamo poderia ser o pai do Itadori, é só você clicar no vídeo que vai aparecer aqui em cima. E bom, logo em seguida o Itadori acorda e dá de cara com o Yuta Okotsu. E é aí que começa um papo entre os dois, onde o Yuta explica toda a situação para o Itadori. E nessa conversa a gente descobre que o Yuta está sim do lado do Itadori e isso se deve porque o Itadori é muito importante para os amigos do Yuta e também porque o Gojo fez uma visita ao Yuta e pediu a ele para que ele tomasse conta do Itadori caso acontecesse alguma coisa com o Satoru Gojo. Mas o Yuta era obrigado a matar o Itadori porque ele fez um pacto com o Alto Escalão. Então para burlar esse pacto o Yuta fez parar o coração do Itadori e logo em seguida já começou a curar o Itadori novamente. Ou seja, o Yuta realmente matou o Itadori e logo em seguida reviveu o nosso querido protagonista. Logo o pacto foi concluído e por isso ele não precisa matar mais o Itadori. O lado bom desse pacto é que agora o Alto Escalão com certeza vai achar que o Itadori realmente está morto, já que é impossível alguém quebrar um pacto e sair vivo dessa. Então no final esse pacto foi uma faca de dois gumes onde ajudou o Itadori a ficar ainda mais seguro, já que eles provavelmente não vão mandar outra pessoa procurar o Itadori porque acreditam realmente que ele está definitivamente morto. E papo vai, papo vem entre o Itadori e o Yuta e aparece o nosso querido Negumi Fushiguro. E quando ele aparece o Itadori praticamente desaba. Isso porque o Itadori está tendo uma guerra interna. De um lado ele ainda quer muito viver para que ele possa proteger o máximo de pessoas que ele conseguir. E de um outro ele acha que deve morrer porque ele não tem garantia de que o Sukuna não vai mais possuir o corpo dele. Além disso ele também se sente muito culpado de ter matado milhares de pessoas enquanto o Sukuna estava no controle do seu corpo. Então por isso ele acha que também não é muito justo ele permanecer vivo por causa desse grande crime que ele cometeu. Mas logo o Megumi começa a ajudar o Itadori e explica para ele que eles não são heróis e sim xamãs. Então por consequência eles têm sim pecados, mas que eles devem continuar tentando ajudar o máximo de pessoas que eles conseguirem. E que não adianta nada o Itadori continuar sofrendo, que ele deve erguer a cabeça e derrotar o máximo de maldições e ajudar o máximo de pessoas que ele conseguir. E o Itadori deve começar ajudando a irmã do Megumi Fushiguro. E aí rapaz, a gente é introduzido num novo grande acontecimento. A gente descobre que o Geto fez uma espécie de jogo onde todo mundo que estava dentro de uma barreira tem que se matar e com isso ganhava pontos a cada morte que eles faziam. E no momento em que eles faziam 100 pontos eles poderiam mudar alguma regra do jogo. No final do mangá a gente tem uma página com somente as regras desse jogo. São 8 no total, mas resumidamente todo mundo que entrar dentro dessa barreira vai ter que matar todo mundo que vê pela frente. E com isso ir acumulando pontos até sobrar uma só pessoa e a irmã do Megumi foi pega nesse jogo. E o mangá termina dessa forma, mas antes de terminar esse review eu quero dizer algumas coisas importantes sobre esse mangá. A começar por esse jogo, aparentemente esse vai ser o arco mais sangrento de todo o Jujutsu Kaisen. Afinal, todo mundo que está lá dentro vai ter que matar alguém para continuar jogando aquele jogo. Caso contrário, eles vão perder as técnicas que ganharam do Geto. E também todo mundo que entra dentro do limite desse jogo vai fazer parte desse jogo também. E com isso vai estar suscetível a ataques de todo mundo que está lá dentro. Mas bom, para quem não entendeu, o Geto não fez esse jogo simplesmente para ficar de camarote vendo uma matança geral. Esse jogo faz parte do plano que ele revelou quando atacou o Itadori de recriar um Japão feudal onde tinha várias maldições e vários xamãs extremamente poderosos. Essa é a ideia de mundo ideal do Geto e é isso que ele está tentando fazer. Porque através desse jogo ele quer criar alguém forte o suficiente para trazer o caos para o mundo inteiro. E nada melhor do que fazer um bando de pessoas cheias de talento se matar e evoluir gradativamente criando assim um xamã extremamente poderoso capaz de trazer o caos que ele tanto quer. Além disso, a gente também já sabe que o Megumi, o Itadori e provavelmente o Yuta também vão entrar dentro desse jogo. E eu acho que é nesse momento que o Megumi vai se tornar um dos xamãs mais poderosos de todo o mundo. A gente já sabe que ele tem potencial para isso e que vai ter várias lutas nesse arco. Então é muito provável que a gente comece a ver ali uma expansão completa do Megumi ou talvez até mesmo um domínio do Mar Horaga. Então eu estou muito ansioso para esse arco que com certeza vai estar repleto de batalhas sensacionais. E quanto à memória que o Itadori teve, eu acho que a revelação de como as coisas aconteceram com o pai e a mãe do Itadori vai acontecer gradativamente. Talvez seja revelada totalmente somente quando o Itadori reencontrar com o Ghetto. Afinal o Ghetto é a mãe do Itadori. E quanto ao pai e o avô do Itadori, a gente pôde observar que eles sabiam sim que tinha acontecido alguma coisa de muito estranho com a mãe dele. Mas o pai do Itadori preferiu permanecer ao lado da mãe do Itadori por causa de amor provavelmente. Só que pelo que a gente já sabe do Pseudo Ghetto, o Itadori com certeza é mais uma tentativa dele de trazer o caos e alcançar os seus objetivos. A forma que ele está tentando trazer esse caos que vai ser revelado aos poucos e eu também estou muito ansioso para ver. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu sinceramente estou doido para ver uma expansão territorial completa do Megumi. Deixa aqui nos comentários como você acha que vai ser essa expansão que com certeza é extremamente poderosa. Afinal, ele ainda vai se tornar o xamã mais poderoso de todo mundo. Então deixa aqui nos comentários como você acha que vai ser essa expansão. No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.